De coração me inclino perante Ti, Senhor, e Te suplico misericórdia a todos os meus irmãos que sofrem e precisam de Tua proteção. Elevo minha oração De meu Deus, por favor Em nome de Jesus O silêncio com amor Pelos que Te abandonaram Que também são meus irmãos Hoje sofrem Que terror Perdoe a todos, Senhor Pois foram por pura ilusão Riquezas deste mundo Tenha misericórdia dos meus irmãos Foram com a intenção De buscar uma solução Para seus problemas Tenha misericórdia dos meus irmãos Salvação Amor 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 O silêncio com amor Hoje sofrem Que terror Perdoe a todos, Senhor Pois foram, por cura ilusão Riquezas deste mundo Tenha misericórdia dos meus irmãos Que foram com a intenção De buscar uma solução Para seus problemas Tenha misericórdia, Senhor Que foram sem saber Que tu amas e não quer ver o sofrer Só tu darás a salvação Que foram com a intenção De buscar uma solução Para seus problemas Tenha misericórdia, Senhor Que foram sem saber Que tu amas e não quer ver o sofrer Só tu darás a salvação A salvação